Né Venom? Tô sem gel galera Pela primeira vez na vida vocês vão ver sem gel e vão ver eu fazendo aquilo Vamos ver, como que é? O meu preparo Nossa, mas que coisa lá não aposenta Não aposenta nada né, isso aqui é... Pronto, aí eu abaixo ele todo assim pra frente Uhum Depois faço assim Um aí canuzinho espetado Cara, eu sou muito cabeleireiro, tá maluco Eu vou também fazer meu cabelo Mais? Sim Mais? Mais Mais um golinho Do lado também? Não, só em cima Eu me arrependo profundamente De ter feito isso Galera, que coisa antiprofissional O Monarch gravando vídeo e o meu telefone tocando E a mãe dele ainda É mamãe? É a mamãe E é minha mãe mesmo